Pois bem, meus amigos, prazer estar ao lado de vocês mais uma vez para estudarmos o nosso querido, amado, desejado e venerado direito penal. Começando este segundo bloco, conforme combinamos anteriormente, com a análise das classificações das normas penais em branco. Acácio, nós temos mais de uma classificação relacionada às normas penais em branco? Sim, eu já disse a vocês e reitero, nós temos três classificações relacionadas às normas penais em branco. Então a norma penal em branco é gênero e nós temos três subespécies. Primeiro falando sobre o gênero, norma penal em branco, norma penal em branco é aquela norma penal que depende da complementação de outra norma, é aquela norma penal que depende da complementação de outra norma. Sobre a afirmação que eu fiz a vocês, dois aspectos merecem ressalva. Primeiro aspecto, a norma penal precisa ser complementada por quê, Acácio? Ela precisa ser complementada para que ela tenha efetividade, para que ela possa ser aplicada ao caso concreto. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a norma penal será complementada por quem, Acácio? Digo a vocês, a norma penal pode ser complementada por uma outra norma penal, a norma penal pode ser complementada por uma outra norma de natureza distinta, então a gente pode pinçar essa complementação dos ramos menores do direito, do direito civil, do direito tributário, do direito do trabalho, assim como a norma penal pode ser complementada até por regramentos administrativos, uma portaria pode complementar a norma penal. Então, em relação à norma penal em branco, nós temos o quê? É a norma penal que depende, para a sua efetiva aplicação, da complementação por outra norma. Tranquilo? A partir daí, a partir deste conceito genérico, é necessário que nós façamos análise das três subespécies que foram citadas a vocês. Norma penal em branco homogênea, norma penal em branco heterogênea e a norma penal em branco as avessas. Norma penal em branco homogênea. Darei um exemplo a vocês antes de nós estudarmos o conceito. Norma penal em branco homogênea é aquela cuja classificação se dá por uma outra norma que tenha a mesma natureza jurídica da norma penal. É aquela cuja complementação se dá por uma outra norma que tenha a mesma natureza jurídica da norma penal. Como assim, Acácio? Digo a vocês, todos, sem exceção, estudaram no primeiro semestre da faculdade uma disciplina chamada Teoria do Direito, que também é chamada de IED, Introdução ao Estudo do Direito. Nesta disciplina, independentemente da denominação, vocês estudaram o seguinte, o professor desenhou uma pirâmide na lousa e colocou no topo da pirâmide a Constituição Federal. No andar de baixo da pirâmide, ele colocou as leis complementares. Abaixo das leis complementares, ele colocou as leis ordinárias. E abaixo das leis ordinárias, ele colocou todo o resto. Ou seja, hierarquicamente, a norma mais importante que nós temos, que está no topo da pirâmide, é a Constituição Federal. Abaixo as leis complementares. Abaixo as leis ordinárias. E lá embaixo, na base da pirâmide, todo o resto. E ele chamou de pirâmide de Kelsen, que foi Kelsen quem fez esta classificação. A norma penal está onde nesta pirâmide, Acácio? No nosso coração, a norma penal vem em primeiro lugar. Mas, infelizmente, na pirâmide, a norma penal está dentro do terceiro pavimento, de cima para baixo, e o segundo de baixo para cima. A norma penal, a maioria das normas penais, tem natureza de lei ordinária. Ou seja, para que se tenha uma norma penal em branco, homogênea, a norma penal, que na maioria das vezes é uma lei ordinária, será complementada por outra lei ordinária. É uma lei ordinária sendo complementada por outra lei ordinária. Vejam o seguinte exemplo. Nós temos no artigo 236 do Código Penal, o crime de bigamia. Acácio, o que é a bigamia? Bigamia é contrair casamento por quem já é casado. Bigamia, contrair casamento por quem já é casado. Pena de um mês a um ano, eu não eis a pena. Pergunto a vocês, o Código Penal, no esplendor da sua inteligência, no esplendor da sua capacidade, dispõe sobre o que é casamento? O Código Penal dispõe sobre os requisitos do casamento? O Código Penal dispõe sobre as características do casamento? Obviamente não, meus amigos. O Código Penal é tão importante que ele não precisa se ater a estes temas menores, a estes temas menos importantes. Da onde, meus amigos? Nós tiraremos o conceito de casamento. Nós tiraremos o conceito de casamento do Código Civil. Nós tiraremos o conceito de casamento do Código Civil. Ou seja, o crime do artigo 236 do Código Penal, o crime de bigamia, será complementado quando nós pensamos no conceito de casamento pelo Código Civil. Contrair casamento por quem já é casado. O conceito de casamento é extraído do Código Civil. Então, a efetiva aplicabilidade desta norma penal depende do conceito de casamento extraído do Código Civil. Ou seja, é o Código Penal, uma lei ordinária, sendo complementado pelo Código Civil. Uma outra lei ordinária. O Código Penal, uma lei ordinária, sendo complementado pelo Código Civil. Uma outra lei ordinária. Tranquilo, meus amigos, então? Primeira classificação, norma penal em branco, homogênea. Estão os dois no mesmo andar, no mesmo pavimento, no mesmo grau da pirâmide de Kelsen. O segundo exemplo que nós temos, meus amigos, é a norma penal em branco heterogênea. A norma penal em branco heterogênea. Todos vocês estudaram química no colégio, ou pelo menos fingiram que estudaram química no colégio. E vocês sabem que uma mistura heterogênea é aquela mistura composta por dois elementos distintos. Uma mistura heterogênea é aquela composta por dois elementos distintos. Em termos de direito penal, uma norma penal em branco heterogênea é aquela cuja complementação se dá por uma norma que tenha uma classificação, por uma norma que tenha uma hierarquia distinta à da norma penal. Vou dar um exemplo a vocês. Lei 11.343 de 2006. A lei de drogas. A lei de drogas tem quase 100 artigos. Se nós fizermos a leitura do primeiro até o último artigo da lei de drogas, nós encontraremos o conceito de droga? Façam essa leitura só por curiosidade. Ah, professor, não quero ler. Tudo bem, eu já vou dar a resposta para vocês. Nós não encontraremos em momento algum na lei de drogas o conceito de droga. O conceito de droga não é trazido pela lei antidrogas. E aí fica a reflexão a Cássio. Há na lei 11.343 de 2006 a criminalização do porte de drogas para uso próprio. A Cássio, há na lei 11.343 de 2006 a criminalização do tráfico de drogas. Ou seja, como é que nós podemos criminalizar determinadas condutas que envolvam a droga, que envolvam as drogas sem que a lei nos indique o que é e quais são as substâncias consideradas drogas. E eu digo a vocês, atualmente, o conceito de droga no ordenamento jurídico brasileiro é extraído de uma portaria da Anvisa. Da portaria 344 de 1998 da Anvisa. A portaria 344 de 1998 da Anvisa dispõe sobre as substâncias consideradas drogas ou sobre os elementos, os componentes desta substância que são criminalizados. O caso da maconha, por exemplo. Há, na portaria da Anvisa, a indicação do THC, que é um dos componentes da maconha. Então, a Anvisa considera como droga o THC, esta substância que compõe a maconha. Beleza, galera? Agora, a lei 11.343 de 2006, assim como a maioria das normas penais, e eu já citei isso a vocês, é uma lei ordinária. A portaria da Anvisa, especificamente a portaria 344 de 1998 da Anvisa, também é uma lei ordinária? Não. A portaria 344 de 1998 da Anvisa é uma norma administrativa. Lembrem vocês mentalmente daquela pirâmide. Olhando de cima para baixo, Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária. E no andar de baixo, as leis ordinárias, nós temos as demais normas. Vejam, meus amigos. Vejam, minhas amigas. Eles têm hierarquia distinta. Como as normas penais em branco heterogêneas são aquelas que têm hierarquia distinta, nós estamos falando neste caso, nós estamos falando deste caso, neste caso, da complementação da norma penal por uma outra norma que não seja uma lei ordinária, que tenha hierarquia distinta. Beleza, galera? Tranquilo? Sobre o que sejam as normas penais em branco heterogêneas? E aqui eu faço uma ressalva a título de curiosidade. Muito se discute sobre, entre aspas, a legalização das drogas. Ah, vamos legalizar especificamente a maconha. Pergunto a vocês, tecnicamente, essa discussão acerca da legalização está correta ou está equivocada? E eu digo a vocês, a terminologia que se emprega é equivocada. Por quê? O que se quer na prática é a regulamentação da produção, da comercialização e do uso da maconha. Porque se nós quisermos legalizar a maconha, basta o quê? Basta uma canetada do diretor da Anvisa nessa portaria administrativa, tirando o THC do rol de substâncias consideradas como drogas. Ele tirou essa portaria, acabou. Só para vocês terem uma ideia de como isso é fácil. Em 98, entre o primeiro e o segundo mandato do Fernando Henrique, a reeleição, toda aquela história que vocês acompanharam, muitos eram pequenininhos, mas vocês acompanharam, houve a troca da diretoria e do conselho da Anvisa. Eles resolveram reeditar a portaria e esqueceram de colocar um dos elementos que compõem o lança-perfume. Ou seja, o lança-perfume, naquele caso, deixou de ser considerado como droga. Nós tivemos o carnaval poucos dias depois, algumas pessoas foram presas com o lança-perfume e alguém descobriu, falou, pô, mas o lança-perfume não está na portaria da Anvisa, então não está criminalizado. Perceberam o que é a norma penal em branco, heterogênea, e o grau de periculosidade que isso nos traz? Qualquer pessoa pode, em tese, classificar uma substância como droga e, consequentemente, criminalizar a conduta daqueles que estão portando ou comercializando, por exemplo, ou trazendo consigo ou qualquer dos verbos que compõem o tráfico de drogas. Tranquilo, meus amigos, beleza? Norma penal em branco, heterogênea. Por fim, a terceira classificação que nós temos, a terceira classificação que nós temos corresponde às normas penais em branco às avessas. A norma penal em branco às avessas, quando nós temos uma norma penal em branco às avessas, a complementação se dá em relação ao preceito penal secundário. No primeiro bloco, quando nós estudamos as normas penais incriminadoras, eu disse a vocês, preceito penal primário é o crime, os elementos do crime, os elementos da conduta consagrados no tipo penal. Preceito penal secundário é a pena consagrada também através da norma penal incriminadora ou criminalizadora. Acácio, nós temos crimes onde há indicação de todos os elementos que o compõem de todos os elementos da conduta, mas não há indicação da pena e a resposta que eu dou a vocês é afirmativa. Nós temos crimes nessa situação. Pensem no artigo 304 do Código Penal, o crime de uso de documento falso. No caso do crime de uso de documento falso, se vocês fizerem a leitura do 304, vocês vão ver o seguinte, abram aspas, usar qualquer dos documentos dispostos entre os artigos 297 a 302 deste código. Pena aquela relativa à falsificação. Então, meus amigos, a norma aí, o preceito penal secundário aí, está em branco. significa que nós vamos extrair a quantidade de pena de outro tipo penal. Supondo que eu, Acácio, faça uso de um documento público falsificado. O que vai acontecer? Eu vou até o artigo 297 do Código Penal e vejo qual é a pena para aquele que falsifica o documento público. significa que aquele que faz uso, que comete a conduta do artigo 304, terá uma pena igual àquele que falsifica, que é a pena do artigo 297 do Código Penal. Ou seja, o preceito penal secundário do 304 faz remissão, o preceito penal secundário do 304 faz remissão ao preceito penal do 297, do 298, do 299, do 300, do 301 e do 302. A pena para o uso ou a pena pelo uso é a mesma pena que deve ser aquele aplicado ao sujeito que cometeu a falsificação. Por isso que nós temos uma norma penal em branco às avessas e é um conceito do professor Luiz Flávio. Por quê? a gente não vai complementar o preceito penal secundário. Ao contrário disso, nós complementamos... Desculpa, a gente não vai complementar o preceito penal primário. Ao contrário disso, a gente vai complementar o preceito penal secundário. Beleza, meus amigos? Em relação à classificação das normas penais, eram estes os elementos que nós tínhamos a analisar. Estas seis classificações. Já disse no começo, reitero, já foi cobrado no exame de ordem e dada a complexidade do tema, acho bem razoável que vocês façam uma análise completa, porque é bem razoável que o examinador cobre este tema. A partir daí, feita a análise das normas penais, eu acho extremamente importante que nós façamos, antes de começarmos a análise do código penal propriamente, a análise dos princípios fundamentais, daqueles princípios que conduzem à aplicação do direito penal. Então, todos os ramos do direito e com o direito penal não é diferente, afinal, o direito penal é o ramo mais importante do direito, então, não poderia ser, de outra forma, a aplicação pautada pelos princípios fundamentais. E o primeiro princípio que nós pensamos em termos de direito penal está consagrado no artigo primeiro do código penal, que é o princípio da legalidade. Quando nós fazemos a análise do artigo primeiro do código penal, que é ipsis literis o que está escrito no artigo quinto, inciso 39 da Constituição, nós veremos o seguinte, abram aspas, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia comignação legal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia comignação legal. Meus amigos, o princípio da legalidade consagrado no artigo primeiro do código penal e no artigo quinto, inciso 39 da Constituição Federal legal é subdividido em alguns subprincípios, apesar, a partir do que eu coloquei a vocês, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia comignação legal, nós temos a subdivisão destas duas afirmações em alguns subprincípios. e estes subprincípios que compõem o princípio da legalidade são os seguintes, primeiro subprincípio, princípio da anterioridade ou anterioridade da lei penal, princípio da anterioridade da lei penal que é disposto por um brocardo em latim que está aí na tela para vocês, nullum crimen, nulla pena sinilege prévia. O que diz o princípio da anterioridade da lei penal? A lei penal a lei penal só abarcará a lei penal só abarcará aqueles crimes, aquelas condutas que sejam cometidas após 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 a sua vigência. Ou seja, eu citei a vocês no primeiro bloco o seguinte, o sujeito cometeu um crime, este crime causou clamor social, diante deste clamor social, um deputado apresenta um projeto de lei aumentando a pena daquele crime. Pergunto a vocês, aquele sujeito que antes da vigência desta lei cometeu o crime que causou clamor social, será punido de acordo com a pena a época que ele cometeu o crime ou com a pena vigente a partir daquela nova lei, a partir daquele tratamento mais severo. E eu digo a vocês, de acordo com o princípio da anterioridade, ele será punido de acordo com a lei da época em que ele cometeu o crime. ou seja, meus amigos, ou seja, a lei penal só abarcará a lei penal só abarcará aqueles crimes cometidos após a sua vigência. Obviamente, nem tudo são flores. Se fosse só esta regra do princípio da anterioridade, a sua vida seria mais fácil. Significa que a partir do princípio da anterioridade, o legislador, no artigo segundo do Código Penal, trouxe uma exceção. Qual é a exceção trazida pelo legislador? A retroatividade benéfica. O que é a retroatividade benéfica? A lei penal só retroagirá, a lei penal só vai retroagir quando ela for benéfica ao acusado. Cito um exemplo a vocês. Cito um exemplo a vocês. Supondo que o sujeito A tenha cometido um crime de bigamia. Ele cometeu um crime de bigamia. Contrair casamento por quem já é casado. Hoje, a pena da bigamia é de máxima de um ano. Ele foi condenado a um ano. Durante o cumprimento da pena, surge uma nova lei penal dizendo que o patamar máximo de pena em relação ao crime de bigamia é de seis meses. A situação dele melhorou ou a situação dele piorou? Obviamente, a situação dele melhorou. Esta melhora lhe acarreta um benefício. Quando a norma penal for benéfica, ela alcançará os fatos que lhe são anteriores, que são anteriores à sua vigência. O mesmo acontece quando a norma penal anterior é benéfica. Ela continuará sendo aplicada mesmo que posteriormente surja uma norma maléfica. Então, eu cometi hoje um crime de bigamia, pena de até um ano. Cometi hoje o crime e a pena máxima hoje é de até um ano. Amanhã surge uma nova lei dizendo a pena máxima do crime de bigamia é de cinco anos. Eu cometi o crime hoje, um ano. Estarei sujeito à pena máxima de um ano ou estarei sujeito à pena máxima de cinco. Obviamente, de acordo com a retroatividade benéfica e a ultraatividade benéfica, eu estarei sujeito à pena mais benéfica, seja ela anterior, seja ela posterior. Obviamente, eu sempre partirei do momento em que o crime foi praticado. Se durante o momento em que o crime foi praticado, a lei era mais benéfica, a posterior é pior, eu aplico a anterior. Ou, quando o crime foi praticado, a lei era mais severa, a posterior é melhor, eu aplico a posterior. Eu sempre levo em consideração, e esta é a palavrinha mágica, benéfica. Se acarreta um benefício ao acusado, será aplicável a ele. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então, o primeiro princípio, o princípio da anterioridade da lei penal, o segundo subprincípio é, não há crime sem a previsão expressa de lei escrita tipificando a conduta. Não há crime sem a previsão expressa de lei escrita tipificando a conduta. O brocardo em latim é nulo um crime nula pena sigilege scripta. A lei penal e o artigo é autoexplicativo deve ser escrita, previamente escrita. Volta para a minha tela, por favor. O terceiro subprincípio, lá no final desse slide, o terceiro subprincípio relacionado à anterioridade, volta para a minha telinha anterior, o terceiro anterior a esta, o terceiro subprincípio relacionado isso, exatamente, à anterioridade é o princípio da taxatividade da lei penal. Significa que a lei penal não pode ser, e aqui é uma negativa, é um impedimento, a lei penal não pode ser vaga, imprecisa, incerta ou ampla. A lei penal não pode ser vaga, imprecisa, incerta ou ampla. A lei penal deve prever um crime determinado e deve prever de forma categórica, de forma precisa, todos os elementos que compõem esta conduta. A partir do momento que nós temos uma norma penal vaga, nós estamos em desacordo com a legislação penal. Pô, Cássio, mas nós temos a classificação de crimes vagos. Quando nós estamos diante da classificação de um crime vago, galera, não significa que nós estamos diante de uma norma penal vaga. O que é um crime vago? Crime vago é aquele crime cujo sujeito passivo cuja vítima da conduta é indeterminável ou indeterminada. Quando o bem jurídico penal tutelado é difuso ou coletivo, um crime ambiental, tocaram fogo na floresta amazônica, quem vai ser vítima daquilo? Toda a sociedade, porque o meio ambiente é um bem difuso, ou seja, é um crime vago porque é indeterminável a vítima, são indetermináveis a vítima, não significa que a norma penal seja vaga. Galera, o princípio da legalidade, para nós encerrarmos este bloco, põe o slide por favor, o princípio da legalidade leva em consideração algo que vocês também aprenderam na teoria do direito. Os particulares somente podem fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, em virtude de lei, ou seja, de acordo com o princípio da criminalidade, com o princípio da legalidade, só haverá criminalização de uma conduta, uma conduta só será tratada como crime quando houver uma lei anterior editada de acordo com o artigo 22, inciso 1 da constituição, que já foi analisado por nós no bloco anterior, pelos entes competentes. Tranquilo, meus amigos, terminamos, portanto, o princípio da legalidade e os seus três subprincípios, anterioridade, lei penal escrita e taxatividade. No próximo bloco continuaremos a análise ainda dos princípios fundamentais. Valeu, abraço, tchau! Tchau!